Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Destiny, e hoje eu converso com vocês sobre o fuzil automático Carabina do 7º Serafim. Essa arma pode ser obtida no bunker da Mente Bélica, localizada na Zona Morta Europeia, é necessário levar o seu ranking com o bunker até o nível 3, e possivelmente essa seja a sua primeira arma Serafim da temporada. Esse fuzil automático tem algumas vantagens e algumas desvantagens bem claras. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse desempenho da arma dentro do jogo, e também porque, apesar das desvantagens, ela ainda é uma excelente escolha durante esta temporada. Então primeiro vamos dar uma olhada na armação e também na taxa de disparos por minuto desta arma, que essas duas características vão dizer muito sobre ela para nós. Então a armação da Carabina é a armação de precisão, o padrão de recuo desta arma é mais previsivelmente vertical, e na taxa de disparos por minuto nós temos aqui 450. E é importante de a gente saber esses dois elementos, porque isso coloca ela, infelizmente, no pior arquétipo de fuzis automáticos que nós temos dentro do jogo, em questão de dano. Todos os outros arquétipos têm um tempo para eliminar oponentes menor. Então isso já poderia ser uma característica que tira a sua atenção da arma. Entretanto, ela está sendo bastante utilizada. E o motivo para isso, a gente já consegue observar no próprio nome da arma. Por ser uma arma do sétimo serafim, ela é uma das poucas armas dentro do jogo que é capaz de ativar a utilização dos mods desta temporada. E estes mods trazem efeitos muito poderosos para dentro do seu jogo. Então não é algo que você vai querer abrir mão durante esta temporada, e possivelmente a próxima temporada. Já que agora nós conseguimos equipar os mods da última temporada na temporada vigente. E apesar desta questão do dano inferior, este também é o arquétipo de fuzil automático mais preciso que nós temos. A direção de recuo intrínseco desta arma é um valor de 74. Então isso faz com que a direção do seu recuo seja praticamente vertical. Claro, é um fuzil automático, então existe sim uma dispersão, mas ainda assim a arma não vai puxar com violência para nenhum dos lados. Um detalhe importante é que algumas das vantagens dela, as escolhas no cano, podem alterar este valor de recuo. Então tome cuidado, porque dependendo do cano que você escolher, você pode estar tornando este recuo mais horizontal. De certa forma, prejudicando a eficiência da arma. E isso nos traz as demais vantagens às quais ela tem acesso. Infelizmente, não existe nenhuma grande combinação dentro desta arma. Mas, devido a este baixo dano, uma vantagem ofensiva aqui é praticamente um pré-requisito para que esta arma funcione em um nível aceitável. E as suas duas escolhas aqui serão ou o chacina ou o tapa e tiro. Destes, eu recomendaria o tapa e tiro, porque é mais fácil de você ativar o bônus máximo de vezes 5, eliminando um oponente com o corpo a corpo. Já o chacina, você vai precisar eliminar o alvo com os seus disparos. E esse tempo elevado para matar os oponentes da arma, pode fazer, principalmente em atividades grupais, com que você não consiga a eliminação. Mas sim os seus companheiros de jogo. Já o tapa e tiro exige apenas o seu corpo a corpo, então sua arma terá um dano competitivo. Se nós conversarmos sobre o PVP, de forma nenhuma esta arma é recomendada. Aqui ela também tem o maior tempo para matar os seus oponentes de todos os fuzis automáticos. E esse valor é de 0.93 segundos, considerando 6 acertos de precisão e 2 corporais. Como um comparativo, os fuzis automáticos de armação adaptável, que são os mais populares no jogo atualmente, com uma taxa de disparos de 600, possuem um time to kill de 0.7 segundos, com 7 acertos de precisão e 1 corporal. Então essa diferença não é somente grande, ela é enorme dentro do PVP. Se você quer utilizar um fuzil automático dentro do Crisol, você terá inúmeras opções muito superiores. Mas como eu mencionei no começo do vídeo, a grande vantagem desse fuzil é justamente a capacidade de ativar os mods da temporada. Conforme a gente avança no passe da temporada e também abre mais bunkers, outras armas ficarão disponíveis. Mas todas são bastante diferentes em funções e em utilização. Então embora possivelmente nós vejamos combinações mais poderosas, ainda assim a carabina terá um lugar dentro deste meta. Como os mods da temporada são extremamente poderosos, eles praticamente compensam essa falta de dano individual da carabina. Mas se você não está utilizando os mods da temporada, esta arma vai fazer muito pouco para você. Se você gosta de utilizar os mods e está aproveitando esse poder da temporada, uma arma serafim será sempre necessária. Embora ela não seja uma escolha excepcional, com uma vantagem ofensiva, ela consegue fazer o trabalho. Por enquanto meus amigos, eu agradeço a presença de vocês comigo em mais esse vídeo. Um grande abraço a todos, até o próximo e valeu!